Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês as nossas compras do mês Estamos indo lá fazer as compras, vou levar vocês comigo como sempre Eu sei que vocês gostam de acompanhar O Bernardo tá lá atrás, dá um oi Bernardo O maridão tá aqui Oi gente, beleza? Aí conforme a gente for fazendo lá, vou mostrando pra vocês A hora que eu chegar eu mostro também Então se você gosta desse tipo de vídeo, clica no gostei Se inscreve no canal se ainda não for inscrito E vem conferir essa compra Chegamos aqui no supermercado Pegando aqui um carrinho Nós começamos a fazer nossas compras Viemos aqui no ABC Vamos lá né gente Vamos ver quanto tá o feijão esse mês né gente Tá 6,79 A partir de 5 unidades sai a 6,59 Melhorou um pouco o preço Mas ainda tá caro né Mas sorte minha que esse mês eu vou levar só um feijão Que eu tenho feijão lá em casa Ó, tá tudo na faixa de 6 e pouco 6 e alguma coisa também Esse 7,19 E esse outro ó 6,79 Tá vendo? Tá mais ou menos essa faixa de preço Vou levar um arroz gente Ó, tá 13,29 o arroz Eu vou levar desse aqui ó Codil também Ó, levar dois pacotes de açúcar Tá 7,98 o açúcar Gente, eu vou levar dois Que o meu acabou todo Vamos ver os leite 2,39 2,49 Tá lá que tá 2,19 Ó, mais barato que os outros Vai sentado aí Pega um desses aí pro Bernardo que gosta É, de chocolate mesmo Ah, um simples E a molho de tomate Gente, tá 1,99 Mais abaixo de 3 unidades Saia por 1,89 Tá? Esse aqui é muito bom Vou pegar desse aqui ó Vou pegar milho gente ó Tá 1,49 Eu gosto de pegar desse aqui ó Que ele vem sem água Fica até a gente 9,98 Vou levar dois Que eu gasto dois no mês Levar saquinho pra freezer né Levar de 2 quilos dessa vez Pra não desperdiçar o espaço Tá 3,49 E aí Música Tchau. E o preço tá bom? É isso mesmo. Eu não sei. Acho que é. Deixa eu cheirar pra ver se é bom. É cheiroso? É bom? Tem muita gente falando bem, né? Do ombro pra piso. Nossa, isso aqui dentro, viu? Tchau. Pra ver se é mais? Olha, outra balada. Poliflor é bom, né, amor? É. É, mas o grande, né? É o grande. É o grande, ó. É, ué. Tem um down, né? Vai se querer. Vou levar a caixa, gente. Vocês lembram, gente, que lá no atacadão tava sete reais? Dez e noventa. Mesmo assim é no atacado, hein? É a parte de três unidades. Nossa, achei muito caro. Aí eu vou levar o em pó, né? Pra sair mais barato. Porque não dá pra levar o líquido hoje, não. O Bernardo tá quase sumindo aqui no meio da asco. Gente, aqui no supermercado tem banha, tá vendo? Geralmente fica aqui na parte de frios. Aí, ó, tem da Seara, tem da Saadia. Comprava dessa da Saadia aqui, mas agora que eu compro no Açougue eu não preciso mais comprar dessa. Mas no supermercado também tem. Agora pegar ovos aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música Acabamos de fazer compra gente. Tamo indo colocar as compras no carro Agora começou a encher o supermercado Que já anoiteceu Agora são 6h25 mais ou menos Esperar pra ir Agora o maridão colocando as coisas ali Dentro do porta-mala Será que eu acabei? Será que fecha? É Gente, chegamos em casa Já posicionei as compras aqui atrás Pra mostrar pra vocês que a gente comprou Caiu uma chuvinha tão gostosa lá fora Nossa, bom, né? Refresce, tá até fazendo um friozinho lá fora Aí o Claudio fez desenhar as compras pra mim Eu ajeitei aqui em cima da bancada mesmo Pra ficar mais fácil de vocês verem Que lá fora tá meio escuro Eu gosto de colocar em cima daquela mesa, sabe? Mas lá fora tá muito escuro Aí vou mostrar aqui pra vocês Ó, gente, vou começar mostrando pra vocês aqui do lado de cá, né? Pra lá tem mais coisas Aí vamos começar por aqui Aqui eu peguei um pacote de arroz Peguei errado, gente Vocês viram? Eu mostrei o arroz pra vocês Mostrei o preço E não percebi que era arroz parbolizado Eu não gosto desse arroz Eu acho ele ruim Eu acho ele com gosto de canjica Não gosto desse arroz Aí eu comprei ele uma vez pra provar Nossa, e custou acabar Eu acho ele muito enjoativo Né? Mas depois eu vou ver se eu troco Aí comprei um pacote de arroz Porque eu tenho arroz aqui em casa ainda Então um só vai dar Mesma coisa o feijão Comprei um pacote de feijão também Porque aqui em casa eu tenho mais pacote Eu tenho ali uns três pacotes de feijão Aí com esse dá pro mês Aí comprei macarrão Comprei desse aqui, ó Que é bem gostoso E peguei esse aqui pro Bernardo, ó Pra fazer sopa Olha que bonitinho, gente Vem os bichinhos, ó Em forma de macarrão Aí eu acho que ele vai gostar bastante Pra eu fazer sopa agora que tá esfriando Ele vai amar Aí aqui eu peguei Dois café três corações Que esse aqui que eu gosto De usar aqui em casa Que é dois dá pro mês Comprei um coador Que o meu tá bem ruim, viu? Aí comprei dois pacotes de açúcar Que o meu acabou todo também Aí aqui tem duas farinhas temperadas Temperada Que eu gosto dessa patiá Que ela é baratinha E é gostosa a farinha dela Aí eu comprei duas de bacon Eu gosto muito de fazer farofa Com esse tipo de farinha assim temperada Aí aqui eu comprei duas farinhas de trigo Da Vilma É um pacote de sal Aqui tem três latinhas de milho, né? Pra eu fazer bolo de milho Ai que eu amo Aí eu comprei três Aqui tem os biscoitos Desse aqui da Marilão ao leite Que eu já falei que o Bernardo gosta Amanteigado Comprei esse da Visconde também de leite Que ele é bem gostoso Comprei alguns recheados aqui Que ele gosta E comprei o whey Porque até o marido gosta de comer whey De chocolate Aí foram esses biscoitos aqui E que comprei milharina, né? Pra fazer o bolo de milho Que eu já ensinei aqui no canal E eu gostei muito com milharina Fica muito gostoso Aí comprei novamente Aqui comprei dois litros de óleo Não uso muito óleo Pra fritura Nem nada disso Uso mais pra fazer bolo Então eu faço muito bolo E meus bolos Tudo vai óleo Então dessa vez eu comprei Dois litros de óleo Comprei molho de tomate, né? Comprei cinco Desse molho de tomate da pomarola Que é bem gostoso Aqui tem um nescau Aí comprei um palmito Comprei esse aqui pra experimentar Que eu não sei se é bom Mas comprei pra ver Tava num preço bom Aí aqui tem orégano Comprei três pacotinhos de orégano Comprei alguns pacotinhos de suco Ó, do tang Comprei de abacaxi De maracujá E de limão Comprei pouquinho Só pra um dia ou outro A noite que eu tiver com preguiça De fazer suco natural Que às vezes bate uma preguiça Aí pra poder quebrar um galho Aí aqui Comprei um caldo de carne Que eu tava sem aqui em casa Um sazon Aí comprei esse de alho Pra experimentar Que geralmente eu compro de feijão, né? Aí comprei de alho Aqui tem uma gelatina de morango E aqui colorau, ó Que meu colorau tinha acabado Aí comprei um pacote grande de colorau Aqui comprei duas azeitonas sem caroço Aqui é quatro leite condensado Que o meu também tinha acabado tudo E cinco creme de leite Que eu uso também creme de leite Pra sobremesa Às vezes fazia um arroz cremoso Aqui eu coloquei as carnes E algumas outras coisas Vou começar mostrando pra vocês Ó, de carne Eu comprei essa coxinha da asa Que eu gosto muito Que ela vem congelada separadamente Gente, isso aqui Frita muito rápido na airfryer Então é uma mão na roda Quando a gente tá com pressa Você coloca essas coxinhas da asa Rapidinho e fácil Eu comprei esses Frango empanado, né? Resolvi comprar um pacote grande Porque isso aí é mais econômico Do que comprar uma unidade Comprei filé de peito de frango Que tava 8,59 o quilo Ficou 11,80 Aí aqui tem linguiça A gente comprou Essa linguiça fininha Que parece ser gostosa Ó, é uma linguiça suína Ela tá 15,90 o quilo Aí comprei uma bandejinha Compramos duas bandejinhas Dessa linguiça aqui também Comprei hambúrguer Comprei 10 hambúrguer Que a gente gosta de ter Às vezes pra comer na comida Ou às vezes até fritar Mesmo comer no meio do pão Aí aqui a gente comprou Essa carne aqui Que é uma fraldinha Margarina Que tava acabando Aqui as coisinhas do Bernardo, né? Aqui embaixo Comprei iogurte mais pra mim Esse iogurte aqui Porque o Bernardo Não toma muito esses iogurtes Ele não gosta Aí comprei uma bandejinha Pra mim Aí comprei esse estodinho Pra ele E esse leite fermentado Aqui, ó Dos incríveis Que ele gosta muito Ele gosta muito de leite fermentado E foi esse que eu comprei Agora vindo pro lado de cá Comprei um refrigerante Pra quando a gente for comer Alguma coisinha, né? No final de semana Ter um refrigerante A gente não toma muito refrigerante Mas resolveu comprar Comprei desse suco aqui Aí aqui comprei cebola A cebola, gente Tava 3,89 o quilo Comprei alho O alho Tava 9,90 o quilo Comprei banana prata Aí comprei meio verde Assim mesmo Que uma amadurece tão rápida Aqui em casa Aí a banana prata Tava 2,99 o quilo Aí aqui comprei cebolinha Tem alface Tampando a luz Aí aqui tem cenoura Que eu tava sem, né? Ai, ai A cenoura tava A cenoura tava 1,99 o quilo Aí comprei batata também Que a batata tava 3,99 o quilo Gente Batata tá nesse preço Mas as batatas tava tão ruim Eu custei achar umas boazinhas lá Até que eu achei Mas custei Fiquei lá Fasculhando um tempão Aí aqui comprei tomate Tomate tava 6,99 o quilo E aqui foi isso, né? Acho que eu não esqueci de nada não Deixa eu ver É, foi isso É que tem ovos, né? Aí passando pro lado de cá São produtos de limpeza Aí peguei duas águas sanitárias Que a minha acabou Comprei uma caixa de sabão Em pó de 2 quilos Omo Gente, eu tô gostando Muito do sabão líquido Tô economizando demais Sabão com sabão líquido Mas o sabão líquido Hoje tá Achei que tava muito caro Tava Do mês passado Eu comprei o refil Vocês viram Comprei o refil do Omo líquido O refil do Omo líquido Tava 7 reais no atacadão Gente, eu nem acreditei Quando eu vi Então saiu muito, muito barato Porque mês passado Eu acho que tava 28 reais 26 ou 27 Por aí Que tava o Omo líquido Lá no atacadão Aí eu acabei comprando o refil E pronto Agora lá no ABC Gente O refil Tava mais caro Do que o Omo Com a embalagem O refil Tava 10,90 Acho que foi 10,90 Que eu mostrei pra vocês E com a embalagem Tava 24 reais Então o refil Saiu mais caro Se eu fosse comprar Os 3 litros Que vem na embalagem Saiu mais caro Do que comprar Com a embalagem Então Dessa vez não deu não Fui e comprei A caixinha mesmo Que tava 16 reais O Omo de 2 quilos Então eu falei assim Ah vou levar Vou economizar Porque não dá não As coisas tão caras Gente Nossa eu tava Tô assustada Sério mesmo Pro supermercado Hoje eu achei tudo tão caro Não sei se é eu Que tô achando tão caro Ou se tá caro mesmo Mas eu acho que é que tá caro Porque nossa misericórdia Eu tenho uns 3 ou 4 Lá no armário ainda Então comprei só um Só pra completar mesmo Peguei um desinfetante Dessa vez peguei esse pinho Né Pra mudar um pouco Porque eu sempre pego De lavando Então quis mudar um pouquinho Aí peguei esse Omo Piso Gente Já vi muita gente falando Bem dele né Então quis testar também Peguei um menorzinho Tinha um maior lá Mas peguei um menorzinho Pra testar Porque depois né A gente não sabe Se vai gostar Então Vou passar e depois Eu conto pra vocês Se é bom Aí aqui tem sabonete Aí comprei dois Descinívia Que é bom E comprei dois Dove também Que é muito bom Aí comprei dois de cada Aí aqui comprei Álcool Que tinha acabado Amaciante Esse aqui eu acho Bem forte Eu gosto mais do Down Mas não tive jeito Acabei trazendo Comfort Um pacote bom Um brilho Aqui comprei uma parte De dente pro Bernardo Que ela é sem flúor Teve uma amiga aqui Do canal Que me indicou Comprar a parte de dente Sem flúor né Porque as vezes Eles acabam engolindo E flúor faz mal Mas aqui tá falando Que é de zero A dois anos Gente Comprei esse mês Pra ver né Como é que vai ser Mas aí eu acho Que vai ser bom Que ela me indicou Então ela falou Que usa Que compra pra filhinha dela Falou da galinha pintadinha Se eu não me engano Aí tinha da galinha pintadinha Do Snoop Comprei do Snoop Pro Bernardo Duas partes de dente Pra nós Cola super bonda Que as vezes a gente precisa De colar alguma coisa E não tem E aqui uma esponja Que não risca né Pra lavar vasilha Que eu gosto muito Dessas esponjas assim Aí aqui tem papel toalha Comprei o meu condicionador E o meu shampoo Que eu gosto muito Que é o da Seda Caixa Definidos Que eu gosto muito Não tinha o creme Mas aqui perto de casa No supermercado tem Comprei um absorvente Cotonete Aqui papel alumínio E aqui é os saquinhos Pra congelar né Saquinhos pra freezer Aí aqui Foi isso gente Aí aqui embaixo ó Tem o Papel higiênico Comprei com 12 E aqui a caixa de leite Comprei esse Italac aqui Comprei uma caixa de leite só E foi isso gente As compras O total das compras Deu 510 reais e 56 centavos Gente Sinceramente eu achei Um pouco caro Porque mês passado Eu comprei bastante coisa No atacadão E ficou menos de 500 reais Deu 550 reais Mas aí teve um erro No cupom fiscal Que depois eu fui lá Reclamar e eles devolveram Dinheiro Que eu até contei pra vocês Então deu menos de 500 reais E a gente comprou mais coisas Que essa compra Eu acho que lá no atacadão Os preços estão compensando mais Pelo que eu estou vendo Pelo menos nos últimos tempos Não sei se desde o mês passado Aumentou muita coisa Que pode ter sido Não sei Mas levando em consideração O mês passado Que eu fiz no atacadão Essa compra ficou com certeza Mais cara Mas graças a Deus Não é só a gratidão A Deus Por poder comprar As coisas pra casa da gente Que a gente tem que agradecer Sempre a Deus Por ter condições De fazer uma compra Colocar comida dentro de casa Foi esse gente O vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado De fazer compra com a gente Se você gostou do vídeo Clica no gostei Que ajuda muito Na divulgação do canal Inscreve no canal Aqui embaixo Se ainda não for inscrito Que aqui tem vários vlogs De zona de casa De rotina De dia a dia Tenho certeza que vocês vão gostar E é isso Super beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau